Música Seja bem-vindo ao Esperança Viva, no Ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora. E que seja uma bênção para o seu coração. A sua palavra virou-se com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu quero lhes falar essa noite sobre o tema orando para mover a mão do Senhor. Curve a cabeça por favor. Pai, nesse momento eu peço que tu me ajudes a entregar essa mensagem e meus irmãos a recebê-la de tal maneira que todos sejam edificados e fortalecidos e encorajados a orar pela igreja sofredora. Abençoe o nosso coração nesses minutos que ainda nos restam para que possamos tirar o melhor proveito da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje em todo mundo, como eu já falei, é celebrado o domingo da igreja perseguida. Quando todas as igrejas cristãs em um momento da sua liturgia dedicam para lembrar daqueles que vivem em países onde a fé cristã é considerada uma traição, uma ameaça. Esse vídeo que eu mostrei para vocês, se você não estava aqui hoje de manhã, eu quero que você saiba que nenhuma dessas imagens aí desse trailerzinho é da internet. Gente, todas essas imagens são reais e verdadeiras, não tem nenhuma dessas imagens que foi pego de um outro lugar e adaptado para cá. Essas imagens fazem parte do banco de dados, das cartas de oração, da voz dos mártires. É uma organização missionária americana que existe em vários lugares do mundo, assim como a missão Portas Abertas, cujo chamado é apoiar aqueles que estão em perseguição. E todas essas imagens você pode, inclusive algumas das histórias que eu vou contar para vocês hoje aqui, vem dessas duas agências missionárias. Então, não é feito para impressionar, porque tudo que está aí é verdade mesmo, por isso que é tão importante. Quando eles são perguntados, quando os cristãos na África, na Ásia, são perguntados qual é a sua maior necessidade, os sofredores são unânimes. A nossa maior necessidade é oração, diga comigo, oração. Agora, irmãos, olha só, é claro, é claro que eles precisam de médicos, é claro que eles precisam de medicamentos, é claro que eles precisam de hospitais para serem curados dos ferimentos que lhes são causados. É claro que eles precisam de refúgio, especialmente quando as suas casas são, as suas casas e as suas igrejas são depredadas, queimadas, bombardeadas, colocadas no chão, como vocês viram aquelas igrejas totalmente queimadas aqui no filme. Aquilo é verdade. Uma igreja, nossa, nossos irmãos, algumas igrejas são queimadas durante o culto. É claro que eles precisam de conforto, porque os que sobrevivem a esses ataques, têm que conviver com a dor da perda dos seus entes mais queridos. Os pais perderam seus filhos, filhos que perderam os pais, pastores que perderam seus filhos assassinados, esposas e filhos que perderam o pai e o esposo, irmãos, amigos. É claro que eles precisam de advogados, porque muitos deles são presos injustamente, são condenados sem qualquer julgamento, sem processo, sem qualquer acusação legal, é claro que eles precisam de advogados. Qual a razão que uma pessoa, que um crente, necessitando de todas essas questões, por que eles pedem oração, irmãos? Eu vou lhes dar três razões. A primeira é que quando não há qualquer companhia, o conforto do Espírito Santo é suficiente. Por isso temos que mover a mão de Deus para esse conforto. Jesus disse em João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. Uma certa criança acordou assustada no meio da noite, por causa de uma tempestade, assustada por causa dos trovões, dos relâmpagos. E ela gritou, e a mãe foi ao quarto acudir a criança. Então, a mãe abraçou a criança, beijou, e disse, minha filha, tenha calma, a mamãe está aqui. Quando a criança se acalmou, a menina disse, mãe, você podia dormir aqui no meu quarto, aqui na minha cama, eu não quero ficar sozinha. A mãe disse, mas minha filha, não tenha medo, Jesus está no seu quarto, Ele está aqui, você não precisa se preocupar. A menina disse, eu sei, mãe, que Ele está aqui, só que Ele eu não vejo, e você, sim. Uma das maiores necessidades do ser humano é a necessidade do conforto e da companhia no meio da perplexidade. Olha, o ser humano pode viver sem comida, durante vários dias, sem água, mas sem esperança, ele não consegue viver um dia, uma hora que seja. Por isso, você entende quando algumas pessoas se jogam dos edifícios, durante um incêndio, quando a situação é irreversível, e quando essas pessoas percebem que não há qualquer possibilidade de resgate, de sobrevivência, quando a morte é iminente. Então, elas se jogam, porque a falta de esperança, leva ao desespero, e a reação do ser humano ao desespero, é preferir a morte. E é diante dessas realidades, que nós entendemos o pedido da igreja sofredora, orem por nós. Porque para a alma humana, irmãos, quando toda a boca emudece, quando faltam as palavras, quando o silêncio é o único vizinho, quando a solidão numa cela escura, fétida, abafada, e quando o chão frio e duro é a cama de dormir, é exatamente aqui, que a presença confortadora do Espírito Santo é visível e palpável, como se tivesse uma pessoa do lado. Era disso, era dessa solidão que falava o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, quando ele diz a Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. E que isso, não lhe seja posto em conta. Paulo sabia muitíssimo bem o que significa ficar sem ninguém por perto, a não ser o Espírito Santo. Irmão, quão doces foram as palavras do Senhor, visitando Paulo na prisão em Jerusalém, dizendo para ele, coragem Paulo, coragem, eu tenho um plano para você, você vai testemunhar lá em Olma, na presença do Imperador. E essa palavra coragem, restaurou o ânimo de Paulo para que ele se levantasse. Nada pode ser mais restaurador do que essa palavra na boca do Espírito Santo, coragem meu filho, coragem minha filha. Buxan Cantavong, eu não estou xingando ninguém irmão, é o nome de um irmão muito querido nosso, que mora no Laos. Ele ficou preso por 13 anos e 8 meses, dos 15 a que ele havia sido condenado, por causa da sua fé em Cristo. Buxan era um oficial do governo do Laos, e por causa da sua patente, ele tinha autorização para fazer algumas viagens e visitou a Tailândia, em 1997. Enquanto ele estava nessa visita, ele ouviu um programa de rádio, e nesse programa um evangelista estava pregando a palavra de Deus. E aquela mensagem tocou tanto o coração dele, que ele começou a buscar pessoas que pudessem explicar para ele o que era aquela mensagem. Mas todo mundo para quem ele procurava, tinha medo dele, porque ele era um oficial do Laos. Ninguém queria falar com medo. E ele também com medo de se expor. Mas finalmente, Deus o encaminhou a uma pessoa, que teve a coragem de falar com ele, expôs a ele o evangelho, e naquela mesma noite, ele recebeu a Cristo e foi batizado na Tailândia. Isso foi em 1997. Quando ele voltou para o Laos, ele começou a testemunhar. Ele não sabia muita coisa de Bíblia, ele não sabia muita coisa do evangelho, mas ele sabia que Deus tinha transformado o seu coração. Ele sabia que agora ele tinha a certeza de vida eterna. E ele começou, primeiro, ele começou com a sua família, e trouxe a mensagem, todos da sua família se converteram. Foi uma coisa maravilhosa. E cada um dos seus filhos se tornou um evangelista. Como ele era oficial do Laos, o governo, alertado por outros oficiais, o chamaram, o governo chamou e disse, olha, você tem que parar de pregar essa fé, já tem que parar, você representa o nosso governo, mas Buxando não quis saber de nada. Por isso ele foi demitido e foi levado ao julgamento, foi condenado por traição e a sua pena era de 15 anos na prisão. Em 1999, quando ele foi preso, na verdade eles estavam num culto onde ele estava pregando, a polícia chegou, o prendeu junto com vários líderes da igreja, alguns presbíteros. E lá na prisão, ele passou uma mensagem para os presbíteros dizendo, olha gente, vocês vão negar tudo, vocês vão dizer que vocês não sabem de nada, coloquem toda a culpa em cima de mim, pode deixar que eu me viro. E de fato, eles negaram que não sabiam de nada, ele assumiu toda a responsabilidade, alguns dos presbíteros foram soltos, mas dois deles ficaram presos, mas acabaram morrendo durante o cumprimento da pena. Durante um ano e meio, Buxando ficou numa solitária, cuja única abertura era uma pequena portinha por onde passava a comida, uma vez por dia. E algumas vezes ele ficou dias sem comer e sem beber nada. Só sobreviveu porque um guarda lhe deu um pequeno alimento, uma pequena sobra de alimento e com aquela comida ele conseguiu sobreviver. O lugar era fétido, era um lugar sem qualquer higiene, ele fazia as necessidades ali mesmo, e ele começou a adoecer e a sua esposa mandava pimenta vermelha para ele comer. Foi com essa pimenta, olha aí minha filha, está vendo? É a pimenta de Deus. É que eu estou proibido de comer pimenta lá em casa, irmãos, por isso eu estou falando, a pimenta abençoada faz milagre. Dois anos depois da sua prisão, os guardas resolveram colocar Buxando na responsabilidade de trazer para a prisão lenha. Ele tinha que sair para a floresta, sob custódia, com guardas à volta, ele tinha que cortar a árvore, fazer as toras de madeira e trazer para o presídio, para a cozinha. E por dez anos, por dez anos, esse homem realizou esse trabalho. Como ele era uma pessoa extremamente tranquila, simples, não revidava nada, ele começou a ganhar a confiança dos guardas. Além de cortar a lenha, ele era mandado para fazer limpeza dos campos de arroz, depois da colheta. E muita gente até se aproveitava dele, usava para coisa particular do trabalho dele, mas ele estava lá. Em 2007, ele conta que os guardas já confiavam tanto nele que nem ficavam mais vigiando, enquanto ele ia buscar lenha. Então, eles mandaram cortar a lenha, ele saiu e ele calculou o seguinte, quanto tempo ele levava para pegar a cota de lenha. Um dia, um dia ele saiu sem vigilância e cortou a lenha para dois dias e escondeu essa lenha, pegou a carga do dia e levou para o presídio. No dia seguinte, eles o mandaram de novo, só que ele não foi cortar a lenha, ele foi para casa. Chegou em casa, Embrulhou cinco bíblias, escondeu dentre a madeira e voltou para o presídio. Bem, um dia, ele, numa revista dessa lá da prisão, os guardas descobriram que toda vez que ele levava uma... O que que você tem aí? Aí, numa das revistas, eles encontraram a Bíblia de Bouchon. Que livro é esse? E aí, eles o forçaram a ler a Bíblia em voz alta. E ele começou a ler. O Evangelho de Marcos. Quando os guardas começaram a prestar atenção, um coronel que era responsável pelo presídio, entrou e ouviu a cena e falou, o que que você está lendo aí? Aí, ele disse, a Bíblia, coronel. A Bíblia, aquele livro maldito, quem deixou entrar esse livro aqui? Joga isso fora. Bouchon disse, coronel, não é o livro maldito, não. Leia o seu mesmo, se o senhor não acredita. E o coronel pegou o livro para ler. Irmãos, que perigo. Uma semana depois, o coronel chamou Bouchon na sua sala e disse, me fale mais sobre esse livro. E Bouchon começou a testemunhar para o coronel e para todos os guardas da prisão, de como ele havia encontrado a paz e a esperança da vida eterna em seu coração. Alguns dias depois, todos esses guardas e o coronel foram removidos da prisão. Uma nova equipe foi para lá. Bem, com o passar do tempo, cada uma das cinco Bíblias de Bouchon foi confiscada e queimada. Mas ele tinha uma sexta Bíblia que ele escondia debaixo de uma parte do piso, embaixo da sua cama. Tinha um piso solto, ele colocava e guardava lá, escondida. Até essa, um dia, eles a descobriram e a queimaram. Nesse dia, pela primeira vez em anos, o Bouchon perdeu a paciência e disse, ó Senhor, faça-os saber que Tu és muito maior do que eles. E Deus ouviu a sua oração. Meses depois, o chefe da prisão, que havia mandado queimar a sua última Bíblia, foi acometido de uma infecção no fígado e morreu. E quatro dos guardas que haviam pego a sua Bíblia, foram presos por roubo e tráfico de drogas. Uma certa ocasião, o chefe da prisão chamou Bouchon e disse assim, você sabe por que você ainda está preso? Por causa da sua família. Eles continuam pregando esse Jesus. E sabe de uma coisa? Essa fé de vocês está se espalhando por todo canto. Você quer sair daqui? Você volte para casa e junte-se ao nosso partido. Pare de viver como cristão e pare a sua família. Bouchon olhou para ele e disse, olha, se vocês pararem de adorar um ídolo de pedra, se vocês pararem de adorar um Deus de ouro e de bronze, então eu deixarei de adorar o meu Jesus. Mas vocês não vão parar, vão? Por que é que vocês querem me forçar a desistir do meu Deus? Treze anos e oito meses. Aí eles mandaram ele lavar os banheiros da prisão. Só que ele tinha que buscar água, num lugar bem distante. Um certo dia ele estava tão cansado de carregar água, que ele simplesmente colocou nos ombros, os baldes e caiu. Um guarda dizia assim, Bouchon, por que você não pede ao seu Deus para lhe dar forças? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Bouchon ficou calado. Nos Estados Unidos, começou a ocorrer o movimento pela libertação de Bouchon. Eles fizeram uma carta, e essa carta do governo do Canadá e dos Estados Unidos chegou ao Laos. Por causa dessa carta, ele foi colocado durante dez dias numa solitária, sem água e sem comida. Mas, depois de treze anos e oito meses, finalmente, Bouchon foi libertado. E quando ele saiu da prisão, ele deu um testemunho, perguntaram para ele qual era, qual foi o momento mais difícil da sua vida na prisão. Ele disse, foi entre 1999 e 2001, quando eu não tinha uma Bíblia na prisão. E todo o conforto que eu tinha, era a presença do Espírito Santo no meu coração, que me lembrava a frase de um pregador, no rádio que dizia, o nosso Deus criou o céu e a terra. Ele dizia, então eu olhava para o céu, eu olhava para as estrelas e pensava, elas estão aí, porque foram criadas. quão grande é Deus e Ele cuida de mim. Você entende por que o grande pedido deles é, orem por nós, porque onde não há ninguém, onde não há Bíblia, o conforto do Espírito Santo é suficiente. Em segundo lugar, quando não há qualquer proteção por perto, o poder do Altíssimo é suficiente. A oração não somente move a mão de Cristo para confortar, como move a mão de Cristo para proteger os cristãos. Essa foi a experiência do apóstolo Pedro, quando ele foi aprisionado por causa de Cristo. Lucas escreve isso em Atos capítulo 12, quando ele diz assim, por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Agora o texto diz assim, leia comigo, Pedro, olha lá, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Sabe qual é o resultado dessa oração incessante? Deus mandou o anjo do Senhor à prisão para tirar Pedro de lá. Irmãos, aqui entre nós, Pedro precisava de advogado, mas só que não tinha, não tinha advogado, não tinha defensor, não tinha senador, não tinha legislador, a prisão de Pedro era injustificada, o que é que a igreja podia fazer? Orar incessantemente. E essa oração moveu a mão de Deus, para tirar Pedro dali. Quando não há nenhuma possibilidade de proteção à mão de Deus, é tudo que a igreja sofredora precisa. Essa foi a experiência de Mihire Tamir, um missionário de 38 anos, trabalhando numa pequena aldeia do estado de Amara, na Etiópia. Uma certa noite, em maio de 2010, ele estava já dormindo com a sua família, por volta de uma hora da manhã, a casa dele foi cercada por um grupo de muçulmanos dispostos a apedrejar e destruir a casa e a família de Mihire Tamir. Eles já tinham tentado fazer isso, antes, já tinham, inclusive, incendiado a casa deles, enquanto eles não estavam lá. E aí, as pedras começaram a cair, as crianças correram para o quarto, o casal estava muito apavorado e eles começaram a orar. E Deus colocou no coração de Mihire Tamir para que ele ligasse para o coordenador de campo, uma hora da manhã, numa cidade a 100 quilômetros dessa vila, o coordenador de campo atende o telefone e lá está Mihire Tamir dizendo, por favor, ore por nós, nós estamos sendo atacados, nós vamos morrer aqui. O coordenador de campo disse, eu não posso fazer nada, são 100 quilômetros, eu não vou conseguir. Ele disse, então vamos orar e oraram juntos ali. Irmãos, quando os dois, a Bíblia diz, quando dois de vós concordarem aqui na terra, será feito no céu. Irmãos, quando eles terminaram de orar, uma chuva torrencial acompanhada de um vento fortíssimo veio sobre aquele lugar, sobre aquela vila. A chuva veio tão intensa e com tanta violência que os apedrejadores tiveram que correr para se proteger e deixaram aquela gente em paz. Por isso eles dizem, orem por nós. Coreia do Norte é considerada uma das nações que mais perseguem cristãos. Eu não sei se ainda está em primeiro lugar, está em primeiro lugar. a voz dos marches publicou o testemunho de uma coreana cujo nome, sobrenome não pode ser divulgado, é só o nome dela Young, você pode ir lá, não estou inventando essa história, aliás, eu não invento nada, né? Quando Kim Il-sung assumiu o poder em 1948 na Coreia, cerca de 300 mil cristãos desapareceram simplesmente e mais de 100 mil foram mandados para os campos de trabalho forçado. Hoje esse país obriga sua população a viver na miséria, com fome. Essa irmã nossa chamada Young era uma norte-coreana que por causa da fome resolveu fugir para a China na tentativa de conseguir um trabalho para sustentar as suas duas filhas. Mas como ela chegou lá, ela não tinha documento, não podia trabalhar, ela acabou desistindo e voltou para casa. Só que quando ela voltou para casa, ela era tida como uma traidora e eles começaram a desprezá-la, ela não conseguia trabalho, então ela fugiu novamente para a China e lá ela conseguiu trabalho com uma mulher que tinha um comércio de arroz e essa mulher lá na China era crente e toda vez ela chegava no trabalho e orava abençoando o dia do trabalho. Um dia a Young disse assim, o que você está fazendo aí? O que são essas palavras que você diz? Ela falou, bem, eu estou agradecendo a Deus e abençoando o trabalho do nosso dia. Que Deus é esse? Que oração? Que isso? E aí, por causa dessa pergunta, aquela mulher levou Young a Jesus e ali naquela loja, naquele comércio de arroz, ela entregou a sua vida a Cristo. Ela voltou para a Coreia do Norte e começou um negócio de arroz no que ela tinha aprendido lá. E, como ela sempre tinha aprendido, chegava de manhã, agradecia a Deus e abençoava o dia de trabalho. Uma mulher percebeu isso e falou, ué, o que você está fazendo aí? Ela disse, nada, não, isso aí que você está falando. Ela disse, ah, eu estou orando a Deus, estou agradecendo pelo trabalho e abençoando o dia de hoje. Eu sou uma cristã, essa mulher foi denunciada às autoridades que a consideraram uma traidora do Estado. Eles a mantiveram presa por mais de um mês e na prisão ela foi espancada, violentada e torturada. Um mês depois ela foi solta, mas os seus passos eram vigiados, todo lugar que ela ia, alguém a vigiava. Apavorada com essa perseguição, Yang resolveu fugir da Coreia do Norte para China novamente. Só que dessa vez, quando ela chegou lá, ela foi raptada por uns traficantes de drogas e foi vendida a um comerciante. Esse comerciante levou Yang para sua casa de campo e lá ela se tornou uma escrava, ela não podia escapar, não tinha telefone, não tinha nada, ela era violentada todos os dias e ela ficou presa nesta casa por 40 dias até conseguir escapar. Aí ela estava grávida de seis meses, ela não falava chinês e estava numa situação muito difícil, resolveu ir para Coreia do Sul, que é um país cristão, mas ela tentou fazer isso pela Mongólia e pagou uns coiotes para levá-la até a fronteira, ela estava indo com até aí a sua filha já havia nascido, ela estava com um bebê recém nascido e uma amiga e elas foram na expectativa de chegar na Coreia do Sul pela Mongólia, só que elas se perderam e havia uma tempestade de neve muito forte, pouco a pouco elas começaram a perder as forças e durante três dias elas ficaram literalmente perdidas, no terceiro dia, terceira noite, a amiga que havia ido com ela morreu de frio e a sua filha recém nascida no seu colo também faleceu, naquela noite ela levou os olhos a Deus e disse salva-me Senhor e desfaleceu, alguns dias depois ela foi encontrada inconsciente por uma brigada de uma companhia de petróleo eles a levaram para um hospital e mas lá na Mongólia pouco pode ser feito por ela então ela foi transferida para um hospital na Coreia do Sul e lá ela teve que amputar todos os dedos do pé esquerdo e fazer um transplante de músculos da perna direita para o pé direito mas apesar disso de todos os ferimentos a Yang sobreviveu e tomou uma decisão inesperada de se tornar uma missionária e voltar para a Coreia do Norte para levar o evangelho àqueles que a perseguiram irmão numa entrevista recente ela disse naquela noite na Mongólia eu orei disse senhor eu pedi pela vida da minha amiga pela vida da minha filha e o senhor levou as duas porque o senhor me salvaria agora mas ela disse naquela noite a mão do senhor protegeu a minha vida e fez com que eu fosse encontrada e salva eu devo a minha vida a Jesus e ela termina o seu testemunho com um hino meus irmãos e o hino diz assim ó senhor como pode um pecador como eu receber o teu perdão pode um miserável como eu ser justificado esse é o sentimento da igreja sofredora eles contam com as nossas orações quando não há ninguém para protegê-los a nossa oração pode mover a mão de Deus para guardá-los quando não há ninguém por perto por isso eles dizem orem por nós finalmente quando não há qualquer esperança de vida morrer como um cristão é tudo que importa o apóstolo Paulo na carta aos coríntios na segunda carta no capítulo primeiro ele diz não queremos irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na ásia por quanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida eu quero terminar essa mensagem com uma história que eu acho que até já contei para vocês mas eu achei que não podia terminar com outra história tinha que ser essa daqui Paul Yong Cho em um dos seus livros conta a história de um pastor que foi preso pelos soldados comunistas na Coreia na cidade de Inchon na época em que os comunistas invadiram a Coreia do Sul e os soldados foram a casa desse pastor e o ameaçaram dizendo para ele você tem que negar a Jesus mas o pastor ficou firme e disse não posso eu amo a Jesus e sou fiel a ele então os soldados irados com a com a resistência daquele pastor disseram que se ele não negasse Jesus que ele sepultaria uma família dele viva se ele não negasse a fé mas ele disse eu prefiro a morte do que negar a Jesus então eles foram para trás da casa os soldados e abriram uma grande vala e jogaram o pastor a sua esposa e seus dois filhos e começaram a jogar a terra em cima deles quando eles estavam quase sufocados um dos filhos disse papai pense em nós pense em nós papai e aquele pastor começou a chorar desesperadamente nesse momento a esposa daquele servo de Deus olhou para os meninos e disse meus filhos meus filhos tenham coragem vocês não sabem que hoje à noite nós vamos jantar com Jesus o rei dos reis e o senhor dos senhores vamos jantar com Jesus e ela começou a cantar um hino e o marido acompanhou e os garotos morreram cantando aquele velho hino que dizia eu avisto uma terra feliz uma terra de glória e fulgor avistamos um lindo país pela fé na palavra de Deus sim no doce por vir viveremos num lindo país sim num doce por vir viveremos num lindo país cantaram até que foram completamente soterrados em volta daquela cova centenas de pessoas assistiram o martírio daquela família morreram como cristãos é tudo que importa e quando chegaram na eternidade certamente ouviram a voz do Deus todo poderoso tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo entrem meus filhos e aproveitem de tudo porque nem olhos viram nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração mano que Deus tem preparado para aqueles que o amam hoje eu domino da igreja sofredora e eu quero desafiar vocês meus irmãos a conhecer melhor o clamor dessa igreja eles são parte de nós eles são parte do corpo de Cristo nós não podemos dizer isso não é problema meu é nosso problema é a nossa dor nós temos que fazer alguma coisa pelo menos vamos atender o pedido deles orem por nós é nossa responsabilidade orar para mover a mão de Deus para que haja conforto proteção e graça na hora de partir que Deus nos abençoe e ir